Não pense que é mentira, verdade, eu vou dizer, saca o MC, estilo, babando, minha DVB, divulga aí de rec, pra ficar bonito Alô, bonde de prazeres, é nóis, atividade, livre e forte, humildade, baixo, ponto, maldição, que faz alemão correr, o terror dos barifãs, é o bonde da DVB Na sequência da resposta, o cabuloso voltou, cantando mais uma vez, o bonde dos invasor, DVB só faixa preta, os moleque batem muito, não é atoa que a gente chega logo e quebra tudo, facção de extermina Foi provada várias vezes, e todos morrem de inveja, da galera de prazeres, maldição da zona sul, zona norte, zona oeste, em tema de homicídio Nós domina o nordeste, SDC se ligou, e o comando é da gente, DVB bom de sinistro, não dá pra bater de frente, dois quilômetros já babado E eu tenho prova disso, sacou que minha DVB, é um tremendo prejuízo, fala assim na tua resposta, como tudo começou, fizeram cocó pra nós Por isso nós descolou, e se o patrão já disse, que o comando é vocês, ele não quis te enganar Mas já menti uma vez, vocês podem comandar, no baile de São Lourenço, mas quando nós vai pro céu, a gente causa um tormento Manda-se tua resposta, para minha facção, prazer e bom de sinistro, GTA e o Jordão, mas e logo em seguida Saca o que aconteceu, tu ficasse empolgado, porque um te respondeu, mas só para teu tormento Disse que não tenho dó, logo te esculachei, tamburete de forró Eu nunca fiquei alegre, com resposta de ninguém, porque uma coisa eu sei, disposição tu não tem Tu disse naquele som, eu fiquei agoniado, quando sacasse meu rap Ficasse emocionado, não perdi tua atenção, pra teclar no MSN, deixa de ventar a história Seu estilo em um demente, hoje eu nunca te babei, você mesmo tá ligado Agora tu me chamou, para ir lá pro churrasco, e tu disse Da lideca, você é considerado, se eu te convido pra vir, curtir aqui o churrasco Aí eu não entendi, se é consideração, mas a ficha já caiu, e isso é babação Eu não tenho o que falar, fica com essa rima toda de chamar o cara de curto Ou se não de chupa rola, sei que não é privilégio, tu fala isso também Ainda um queijudão, e não arruma ninguém, se a maga é teu caso Tá de boa, eu afirmo, eu não tenho nada contra Sobre vocês dois meninos, sei que ela é corajosa De ficar com esse cara, e em tema de feiura Parece com carlimbala, e as gatas de prazeres Chama-se de caça-rato, e as de camaradito É tudo água de pato, as mudiças estão soltas Desquilo na tua favela, tu tem que mandar São Jorge Com certeza prender ela, falar-se mal das gatinhas Mas sei qual foi o motivo, porque nenhuma das mina Queria ficar contigo, agora um apelido Quem mandou dizer foi ela, e você é parecido Sabidão de cinderela, agora eu sei porquê Tu diz que tem muito fã, esquilo da SDC Com certeza é anã, cagada naquele som Pois isso não foi verdade, aquilo que o Didi fez Foi uma remixagem, com certeza foi melhor Do que o teu som, esquilo, e até o povo falou E tá cheio de ruído, DJ Expo considera Cigari na produção, vou deixando aquele salto Pra rancolar do Jordão, e o teu Junior Sam Na produção é um lixo, e nas cagadas do rap Ele combina contigo, saca só a reação Que eu inventei na hora, se tu fez o tamborzão Saca a minha agora, divulga aí de rec, vai ficar bonito Mas o esquilo se encabulou, e na mesma hora eu divulgo O anã da SDC, e o anã da SDC, e o anã da SDC Tu é caçador de fama, isso eu tenho certeza E pra tu me responder, vai quebrar essa cabeça E o comando é teu bonde, quebra quebrou Mas quem reina é prazer, e os peixes um voador Teu bonde é só mesclado, esquilo Tu não se ilude, você só fuma cigarro E também cheira perfume, e cola É o que não falta, esquila aí no teu bonde Porque só tem imola, é o que mora debaixo da ponte Eu fui lá pro Estrela, num dia que descolou Depois do jogo do esporte, num bairro que lá rolou Entramos em uma rua, confirmou Ela era grande, mas tava cheia de lama Parecia com um mangue, tu disse Dia de jogo, fica num bar da escola Com teu compaçada aí, bebendo, cheirando pó Bebendo porra nenhuma, mas vou ter que revelar Uma coisa que eu sei, isso que não vem de lá Meu pó que você cheira, pra economizar dinheiro É aquele pózinho branco, de descolorir cabelo Filhote de camudongo, tu chegou a me chamar Mas você é igualzinho, a um filhote de pré-á Na casa que eu nunca fui, para ter um rabo mesmo Raposa desce e desce, tu parece com tropeço E o neto do chupa cabra, fala assim na ignorância E estão te procurando, filhote de um chupando É pau no cu, desce e desce, camarada de mim só se fode E com a minha TV, mostro que você não pode Fala assim, da minha mãe, sei que isso não é onda Ela não tem nada a ver, é comigo a sua tromba A mãe, deixe de lado, não fale mais dela não Vou falar da tu um pouco, da tu morra vacinando A véia, G-A-I-D-A-I, e H-I-V-E-B-O-I Ali eu digo que é feia, é o cavalo de Troia Parece um A&T, só tem três filhos de cabelo E um espeito de trinta quilos Chega até no joelho, a chapa toda encardida Ela é a mãe da feiura, temeno de meio metro E ainda é corcunda, ela sofre demais Por tu ter nascido assim, o filhote da feiura Pra você é muito ruim, me chama-se de choco Mas você é a lacraia, uma mutação de bicha, viado e capivara Aí nasceu você, que só gosta é de homem E lá do zorra total, você é o lobo em chome De sete, que se garante, que tem é um belo papo Mas o que adianta isso, se você é um trojado Babá, ouve, eu sei que é tu Esquilo, tu é mané Babá, sombra e lagoa E os boys da OPE Pro quarteto dos MC Pra mim só um, cê garante Fecha com minha DVP Pra da OPE, é rebomb Eu nem conheço ele Mas tá de boa de novo Alô, meu chegado bane Que é de roda de fogo Alô, pro boy do Jordão E também de salgadinho Prazer, tá no meu sangue Alô, pro boy do peixinho DJ, muda de base Já está na hora, sim Visita o batedor Faixa preta, sangue ruim Agora é só embasão, velho Depois de ter esclachado com média Tá bom demais Alô, regra Divulga aí, parceiro Como eu disse no começo Que meu bonde fortalece Os faixa preta é nóis Só no artigo 157 Pra que são de extermínio Só os moleque vazou Agora essa é a hora de citar O batedor Pó de motor e pipoca Balacacinho e pipo Cone gêmeo e metal Pé que batedor sinistro A raiva tá atrás de vivo Jonathan, Harry, vilão Foco, Guigo e Tueiro Doideira, Bic e Moitão Bola, espai que é nóis Fechou já no sapatinho Alô, gol do meu compasso Nego, rato e Jorginho Alô, comissão de frente Dos batedor de elite Presto, alto e Dudu Cabeça, colinha e big Cezinha, manje e burro Cácio e Dagon é nóis Trago, Ceará, fechou Figa o Itomar, destrói Dona, Tiago e Boquinha Mila, Leão e Nininho Foguinho, Magui, Galego Fé durinho e Galeguinho Alô, xinho e o mágico Bob É sangue ruim Agora eu vou citar O bonde dos MC Anormal, mas criativo Bob, Beca, cabuloso Toca aí de Kikinho E se golpe o famoso Reggae, MC, DJ Cicatrizio e o apaga Macabro, Giú e Léo Game, Paco e a pala Futuro dos MC E revelação do funk É o Rick, meu compasso O moleque se garante Alô, bonde das meninas Meu comando feminino Exposição tá no sangue As meninas botam o bicho Branca, Sheila e Andresa Traz e Julie cabulosa Pra que na Xayana e Jesse Vou daí também treloza Anjinha, Mila e Aline Amaga, Suzy e Vanessa Priscila, Tayo, Silé Marcelo e a Andresa Alô, DBS e DC E a pirada, Xingu Ruxinha, Dani e Kika E a musa do R1 Topada, fecha com a gente Jôzinha é nós que tá Alô, Dica, CVC E a maga, DH Alô, Sarinha é nós E a tela, ADT Alô, Joane e Michelle Que é lá da JP Pra vinha fechar comigo Só na consideração Também deixo um alô Pra Tuana do Jordão Alô, bro e like é nóis Chip também tem o MIV Pra que no lado do Jordão E lá da BV é livre Finalizando o som É nóis que tá, meu irmão Um alô pra Iuxan E Riboc do Jordão E para finalizar Fica pulando os comédia O melhor da Zona Sul Sou eu mesmo, MC Deca Valeu, DJ Rec É nóis que tá, tá ligado? Alô, malandrinha É nóis Alô, Safeca Fica de boa Alô, Raíza Fechou, chegada Quem é funk do bom? É o DJ Rec Se tornando só as melhores E eu também Eu gosto é de pancadão E pancadão é só com o DJ Revelação E um Não 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 Obrigado.